Você vai acompanhar a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Automedicação pode agravar problemas de saúde, como garantir segurança financeira na hora da aposentadoria, como o tempo dos semáforos influencia na fluidez do trânsito, conheça os benefícios do sono para a qualidade de vida, uma reportagem especial sobre o trabalho dos artesãos de Icoraci. E no quadro Direitos vamos falar sobre o tempo de espera do cliente pelo atendimento. Hoje é quarta-feira, 12 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição médica para dor de cabeça, febre ou mal-estar? Infelizmente, a automedicação ainda faz parte de uma cultura generalizada, mas ela é vista com preocupação pelos especialistas. É o que você vai acompanhar na matéria que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias. O alívio imediato da dor pode ter consequências mais graves que se imagina. Antisflamatórios e antitérmicos são vendidos nas farmácias sem prescrição médica. O problema é quando são consumidos em excesso e viram um risco. A automedicação é um problema porque quando não se exige essa receita, o paciente está sujeito a todos os efeitos colaterais do medicamento. Para você ter uma ideia, o anti-inflamatório mais vendido no Brasil, a dipirona, ela leva a uma lesão da medula que produz o sangue do indivíduo. Para você ter uma ideia, o uso contínuo de dipirona pode levar a uma diminuição da produção do sistema imunológico. Outro anti-inflamatório muito comercializado, o paracetamol, o uso indiscriminado dele leva a lesão hepática severa. Então o uso do paracetamol sem orientação, sem a necessidade, ela leva a lesão hepática. A automedicação vem de um processo histórico no Brasil, mas é considerado um problema de saúde pública. Segundo dados do Sistema Nacional de Formações Tóxico-Farmacológicas, em 2003, os medicamentos foram responsáveis por 28% de todas as notificações de intoxicação em hospitais do Brasil. Em 2007, o Ministério da Saúde criou a Comissão para o Uso Racional dos Medicamentos, a fim de combater a automedicação. E a Anvisa também criou uma rede dentro da área da farmacovigilância. No Pará, a partir do ano 2000, começou uma mobilização do Conselho Regional de Farmácia sobre a exigência legal da presença do farmacêutico nas farmácias. Então, a presença do farmacêutico na farmácia garante isto. A conduta correta era que qualquer paciente, qualquer indivíduo da população, ao sentir a necessidade de usar esse medicamento, antes passe pela orientação do farmacêutico. Nós temos em todas as farmácias do Brasil a obrigatoriedade legal da presença do farmacêutico. O maior fiscal dessa presença é o povo, o público. Ao solicitar a presença do farmacêutico, ele vai observar uma orientação adequada. E esta orientação, ela faz parte do que nós chamamos de assistência farmacêutica. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença ou trazer reações alérgicas, dependência e até a morte. A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo, mais de 50% dos remédios são vendidos de forma inadequada. Na década de 60, houve uma explosão desse uso de medicamentos e logo em seguida vieram casos gravíssimos em toda a sociedade. É o caso clássico da talidomida, que era um medicamento que era vendido como um antimicrobiano e também com outros usos e que levou a uma geração de crianças que nasceram com deficiência, sem braços, sem perna. A geração da talidomida abriu os olhos do mundo para o risco do uso irracional do medicamento. Mas a mudança do critério é que o medicamento passa a ser visto gradativamente como um serviço de saúde. Então, ele te traz um benefício, mas também te traz um malefício. E quem pode orientar isso? Somente o profissional adequado. Quem são eles? Os médicos, os ondotólogos e os farmacêuticos. E mais informações sobre este assunto você pode conseguir pelo Conselho Regional de Farmácia. O telefone é o 3239-9500. O túnel do entroncamento, uma das principais vias de acesso à capital paraense, permaneceu interditado nesta manhã. Um reservatório de água da Cozampa, na Avenida Almirante Barroso, transbordou, provocando o alagamento do túnel. Muitos motoristas arriscaram passar pelo local, o que causou um grande congestionamento na área. Por isso, equipes da CEMOB interditaram o trânsito dentro do túnel nos dois sentidos que orientaram os motoristas. Você já parou para pensar no que vai fazer quando se aposentar? Muitas pessoas pensam em montar seu próprio negócio, viajar e aproveitar a aposentadoria. Sonhos que precisam ser planejados e que muitas vezes não são possíveis somente com o dinheiro da Previdência Social. Você pensa em fazer o que quando se aposentar? Bom, eu sou estudante agora, acho que aposentado, espero trabalhar, ter um dinheirinho e viajar também um pouco, depois de não estar aposentado, até um pouco antes. Quando me aposentar, eu espero aproveitar a vida ao máximo. Eu, na minha vontade, eu gostaria de me divertir, poder descansar um pouco. São anos trabalhando e, no final das contas, tudo o que as pessoas querem é aproveitar a aposentadoria. Mas isso é possível? Quando a gente se aposenta, os nossos rendimentos, eles caem, eles diminuem, ele não é o mesmo valor de quando a gente está trabalhando. Então, o que vai determinar para que eu comece a guardar parte dos meus ganhos direcionado à minha aposentadoria é o meu padrão de vida. É saber qual é o meu tipo de padrão de vida que eu tenho hoje e também visualizá-lo para o futuro. Como é que eu vou manter? A partir do momento que eu direciono para o futuro, eu vou poder guardar parte dos meus ganhos de acordo com esse padrão de vida. Algumas pessoas até poupam dinheiro, que muitas vezes é utilizado para outros fins, como férias, por exemplo. Eu aconselharia que a pessoa pudesse, além de guardar parte dos seus ganhos em direção ao objetivo, que ela possa também fazer uma previdência privada. Essa previdência privada vai ajudá-la para que ela possa ter um dinheiro guardado, direcionado para a sua aposentadoria. Para muitas pessoas, falta pouco tempo para a tão sonhada aposentadoria. Mas fica a dúvida com relação à renda. Dá para realizar os sonhos? A gente só se aposenta com 65 anos. Com 65 anos aparece aquela chuva, aqueles problemas e praticamente a aposentadoria só dá para a gente gastar em remédio. Quem está começando no mercado de trabalho já pensa no futuro. Eu penso em ter uma poupança para o futuro, quando eu estiver mais velho, ter como gastar sem trabalhar tanto. Eu tenho a conta poupança, que eu já estou economizando já faz uns três anos. Uma solução para quem quer garantir um dinheiro a mais depois que se aposentar é a previdência privada. A previdência privada serve como complementação do que você já vai ganhar na sua aposentadoria. Então, tem valores, dependendo do tipo de instituição financeira, que vai de R$ 50,00 poupando por mês até R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00. Então, depende de você, depende de quanto você pode tirar do seu salário mensal para que você possa direcionar para a sua previdência. Muitas pessoas pensam em viver mais 20 ou 25 anos após se aposentar. Mas para viver esse período longe do estresse e sem preocupação, é necessário planejar. Nós estamos com uma expectativa de vida de até 74 anos. A gente pensa assim, ah, eu vou começar a poupar só daqui quando eu estiver com 50 anos. Não, o tempo passa muito rápido. E também vale seguir outras dicas. A primeira dica é, se eu tenho 30 anos, eu vou começar a poupar 10% dos meus ganhos. Se eu já estou lá naquela faixa etária, chegando a 50 anos, eu vou começar a poupar 30% dos meus ganhos. Tudo isso direcionado para a minha aposentadoria. Lembrando que eu tenho que saber qual é o padrão de vida que eu quero ter na minha aposentadoria. Então, a melhor dica é eu começar desde já. Fazer com que o meu dinheiro comece a trabalhar por si só a partir desse momento. E pode ter na certeza que a gente não demora não para que se passe 20, 30 anos. Passa muito rápido. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará convoca os candidatos aprovados no processo seletivo de transferências internas e externas para efetivar a sua matrícula. Os candidatos precisam comparecer até hoje quarta no Centro de Registros e Controles Acadêmicos da UEPA. Os atendimentos ocorrem até às 16 horas. O vestibulínio é um processo seletivo voltado para os alunos de graduação que queiram concluir o ensino superior em outro curso na capital ou no interior do Estado. Também para alunos de outras instituições que queiram transferir seus estudos para a UEPA. Todas as quartas-feiras temos no Nazaré Notícias o quadro de direitos. O advogado Paulo Barradas procura responder às dúvidas dos nossos telespectadores. Hoje ele está com Patrícia Nascimento e vai falar sobre o tempo de espera do cliente pelo atendimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Existem regras na legislação brasileira que garantem que o cliente não passe tanto tempo numa fila de espera, por exemplo, não é, doutor Paulo? Exatamente. Em regra, essa questão da espera depende muito do que o cliente está fazendo ali naquela fila, né? Se, por exemplo, se trata de um serviço bancário, isso é relação de consumo. Eu estou comprando do banco aquele serviço e devo ser atendido dentro de um padrão de razoabilidade. Se isto não acontece, o banco está falhando no serviço que está me prestando. É o que a gente tem observado hoje em dia no mercado de Belém. Mas tem também a questão de lojas, tem também os supermercados. Enfim, o consumidor não deve ser apenado, ele não deve ser colocado na fila e lá esquecido para que fique sem nenhum tipo de controle. Isso também é a qualidade do serviço ou do produto que se está adquirindo. Agora, para atendimento por telefone também existe uma regra, não é, doutor Paulo? Exato. Atendimento nos telefones, nos call centers, existe uma regra e é muito bom que exista. Porque, por exemplo, para os serviços regulados pelas agências reguladoras, que as empresas privadas prestam sob regulação, que são serviços de utilidade pública, como energia elétrica, como telefonia, móvel fixa, Esses serviços recebem as demandas dos seus clientes e a pessoa que recebe essa demanda nem sequer está na nossa cidade. Ela está em outro lugar. Então, há que ter regras para que o atendimento pelo telefone contemple o mais breve e o mais eficazmente possível a vontade do consumidor. A gente, quando liga, por exemplo, aqui de Belém para fazer qualquer tipo de solicitação para a empresa telefônica, que é muito comum, a falha na prestação de serviços de telefonia móvel, até a gente conseguir falar com alguém que efetivamente vai resolver o nosso problema, é muito sério, se leva muito tempo, se gasta muito tempo e o consumidor não pode ficar sendo exposto a esse tipo de humilhação. Agora, doutor Paulo, a gente sempre tem a participação dos nossos telespectadores, a gente lembra, você que está em casa, que o telefone para participar é o 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central e diz a sua pergunta, o doutor Paulo responde aqui ao vivo. E a gente já tem uma pergunta, viu, doutor Paulo, de Ananindeua. A pessoa pergunta assim, Entrei na justiça contra o banco por tempo de espera, na audiência fiquei esperando mais de uma hora. Ganhei contra o banco, quero perguntar, não posso entrar na justiça contra a própria justiça por conta do tempo de espera na audiência? Seria absolutamente a lógica, né? A lógica. Só que na justiça não há mais uma relação de consumo entre o jurisdicionado e o Estado. Há uma relação aí de serviço público e aí o raciocínio é outro. Infelizmente, não vale para o serviço público ainda a mesma regra do consumidor, muito embora a Constituição determine que o serviço público deva ter entre os seus princípios a eficiência e o tempo de espera também depõe contra a eficiência, um tempo de espera maior. O que pode aí fazer o nosso ouvinte é se dirigir à Corregedoria de Justiça e efetuar uma reclamação, inclusive por escrito, se ele não levar por escrito é tomado a termo lá, contra a vara, certamente a vara específica do consumidor aí, que propiciou para ele esse tempo todo de espera num processo onde ele já reclamava de uma espera anterior. A Corregedoria, então, há de apurar e tomar as providências cabíveis. Agora, o que o consumidor deve fazer no caso de esperar por um tempo maior do que o limite no banco ou no telefone? Olha, sempre há um tempo razoável e o consumidor não pode perder essa razoabilidade. Na verdade, a razoabilidade e a temperança têm que governar as relações. É óbvio que entre o dia 5 e o dia 15, já sabe o consumidor que é um período de maior demanda nos bancos. É quando vencem as contas, é quando todo mundo procura junto os bancos e aí, nesse período, ele já vai esperar um pouquinho mais. Mas um pouquinho mais não significa deixar o consumidor duas horas numa fila. E aí eu falo da razoabilidade. A razoabilidade tem que ser de parte a parte. Isto é mais comum nesse período que eu falei. O consumidor, ele não deve se conformar com isso. Ele está pagando e muito bem pago para a sua instituição bancária lhe vender aquele serviço. Então, este serviço tem que ser no padrão que justifique esse pagamento. Sabemos que os bancos são os maiores produtores de lucros líquidos anuais, sequencialmente, a cada ano. Os bancos batem recordes, são as empresas no Brasil que mais rendem. Exatamente por isso. Porque nós, consumidores, que estamos cada vez mais dependentes dos serviços bancários, pagamos muito bem pago o serviço para termos, às vezes, uma qualidade meio duvidosa. Tá certo. A gente continua essa entrevista no próximo bloco. Doutor Paulo, a gente lembra você aí de casa que o telefone para participar é o 4006-9211. E agora vamos falar de trabalho infantil no Maranhão. Dados da Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social de São Luís apontam que somente na capital maranhense, mais de 1.600 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos são submetidas à situação de trabalho infantil. Desde 2009, já foram assistidas, em São Luís, mais de 3.100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Os dados coletados serão reunidos em um diagnóstico da situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes na capital maranhense e servirá de base para a elaboração do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. O trânsito na maioria das grandes cidades do país é estressante para condutores e pedestres. Dependendo do fluxo de veículos, algumas vias têm sinais de trânsito diferenciado, como é o caso de semáforos de 2 e de 4 tempos. Nossa equipe de reportagem foi a um cruzamento movimentado de Belém e explica como funciona esse sistema. Para o pedestre, a travessia é complicada. Sem saber bem como funciona, fica difícil arriscar o instante exato de atravessar a rua. É meio complicado, é difícil de atravessar aqui, sabe? Não melhora, a coisa só vai piorando cada vez mais. A Autarquia de Mobilidade Urbana mantém uma central de controle e monitoramento dos semáforos da capital paraense no terminal rodoviário no bairro de São Braz. Aspectos como extensão e largura da via e o volume de trânsito de veículos e de pedestres estão relacionados ao tempo dos sinais estabelecidos para diferentes pontos da cidade. O tempo é calculado por um programa de computador. Em algumas vias que são consideradas como arteriais, sim, existe uma diferenciação nos finais de semana também, porque elas servem às vezes de corredor. Então, esses corredores normalmente no final de semana são mais cheios pela saída e entrada de veículos na cidade. Então, há necessidade de você fazer uma diferenciação nos tempos. Os condutores dividem opiniões. Olha, ele facilita muito, principalmente para a gente e para o pedestre, mas ele é bem aceito, eu gosto. As pessoas atravessam com sinal aberto na frente dos carros. Os carros, as pessoas disputam o espaço aqui. O governo do Pará publicou um decreto criando oficialmente o Comitê de Voo do Estado. O órgão irá contar com três membros eleitos e terá como principal objetivo melhorar os serviços de aviação do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, que engloba operações de salvamento, patrulha e transporte de tropas. A criação do comitê tem também a finalidade de garantir a qualidade e melhorar a segurança nas operações. Se você acompanha ainda nesta edição, conheça os benefícios do sono para a qualidade de vida. Uma reportagem especial sobre o trabalho dos artesãos de Icoraci. E voltaremos a falar sobre o tempo de espera dos clientes pelo atendimento. É no próximo bloco, não saia daí. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de qualidade de vida. Nesta semana, em todo o mundo, se ressalta a importância de dormir bem. 14 de março é o Dia Mundial do Sono. E a qualidade do sono tem sido um desafio para quem tem a rotina agitada. Veja nesta reportagem por que é necessário dormir bem. As doenças do sono são uma epidemia em todo o planeta. Cerca de 35% das pessoas não sentem que tiveram uma noite suficiente de sono. Entre 30 e 45% da população adulta sofre de insônia. E as pesquisas mostram que gastamos um terço de nossas vidas dormindo. Este médico atua na medicina do sono e revela que para dormir bem é preciso ter qualidade de vida. O principal delas é você respeitar o sono, o ato de dormir. Então você tem que ter um bom quarto, um bom colchão, um travesseiro. Quem gosta de dormir em rede não tem problema. Você tem que ter um horário bom, digamos assim, um horário adequado para dormir e um horário adequado para acordar. Não precisa ter despertador. Você dorme a hora que você vier ao sono e acorda a hora que você não quer mais dormir. Isso não tem uma regra rígida. Geralmente 7 a 8 horas de sono, um período que vai de 10, 11 da noite até 6 da manhã, 7 da manhã. Não existe uma regra sobre isso. Existe o que? Satisfação. A hora de dormir, a hora de acordar e você ficar satisfeito com isso. 70% da população dorme entre 7 e 8 horas por dia. O tempo de sono deve ser o suficiente para que a pessoa se sinta descansada. Existem alguns mandamentos para o adulto ter uma boa qualidade no sono. A primeira delas é importante fixar horários para dormir e acordar. Se você costuma dormir após o almoço, evite exceder 45 minutos de sono durante o dia. Também é importante evitar dormir embriagado. Evite também comer comidas pesadas próximas ao horário do sono, sejam elas apimentadas ou doces. Também é importante evitar ingerir cafeína pelo menos 6 horas antes de dormir. É importante praticar exercícios físicos, mas não em horários próximos ao do sono. Reserve o seu quarto somente para dormir. Tenha uma cama confortável e um ambiente silencioso e escuro. Sem uma boa noite de sono, os impactos surgem no dia seguinte. A população está dormindo mal. Como eu costumo dizer, os tempos modernos, nós entramos no horário do almoço e entramos no horário do sono, para trabalhar, para fazer uma série de atividades, para ter mais tempo. O grande, digamos assim, sempre se soube que insônia. Insônia é a dificuldade de começar a dormir ou manter o sono. Isso afeta em um número redondo, 30% da população. Isso pode chegar até 50%, dependendo da época e do tipo de população que está sendo estudada, ou até menos que isso. Em cada idade, há regras para se dormir bem. Do recém-nascido aos 12 anos, os cuidados são simples, como ir para a cama no mesmo horário durante todos os dias e cochilar durante a manhã ou a tarde. Já para os adolescentes, o especialista alerta. Bom, o bebezinho dorme em cochilos, né? E depois normaliza, depois dos seis meses, começa a normalizar o sono, de acordo, quase muito próximo do adulto. Uma questão, um momento especial é a adolescência. Isso deveria ter mais atenção das pessoas. Adolescente dorme tarde e acorda tarde. Isso deveria ser respeitado, senão isso pode levar a sérios transtornos psicológicos. E agora vamos falar de tecnologia. Pará e Piauí são os estados onde menos brasileiros possuem internet em casa. Apenas 27% estão conectados à rede mundial de computadores. A informação é da Pesquisa Brasileira de Mídia 2014, Hábitos de Consumo da População Brasileira. De acordo com o estudo, 47% dos brasileiros têm acesso à internet em casa. O Distrito Federal é onde as pessoas têm mais acesso, em casa. Apesar dos números baixos, a pesquisa mostra que passamos mais tempo usando a internet do que vendo TV. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre o tempo de espera do cliente pelo atendimento. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. A gente já retorna nesse segundo bloco. Lembrando a você de casa que o telefone para participar é o 4006-9211. A gente já agradece a participação dos telespectadores. A gente tem uma pergunta, doutor Paulo, de Marituba. Uma pessoa quer saber em relação aos terminais de emissão de senha. Nos bancos existe um terminal, mas normalmente não está funcionando, afirma a pessoa. A quem devo reclamar? Isso deve ser reclamado diante da gerência, porque a senha não é obrigatória. O banco, cada banco vai ter a sua metodologia para manter não só a ordem no atendimento, a ordem de chegada, excetuando-se os idosos e as prioridades de lei, como também garantir que o cliente não fique um tempo muito longo, garantir um tempo razoável de espera. Isso pode ser através de senha, isso pode ser através de qualquer outra metodologia, qualquer outra forma, mas quem tem que resolver isso, quem tem que se livrar desse problema é a gerência, porque a gerência é a responsável pela solução desse problema. Então o banco é obrigado a registrar o momento em que o cliente chega na agência para ser atendido. O banco é obrigado, por lei, a registrar o momento em que o cliente chega para ser atendido, porque ele tem um tempo a partir desse momento, ele tem um tempo para atender. Logo, tem que haver registro do momento da chegada e do momento do atendimento. Agora, o Maurício Matar, aqui de Belém mesmo, ele quer saber como é que fica a situação das pessoas que utilizavam frequentemente o serviço de uma farmácia, que atuava como banco também, mas foi suspenso. Ele quer saber se isso é normal, se o serviço tem que ser restabelecido. Esta empresa, e não existe só essa empresa que presta serviços bancários, lotéricas também prestam serviços locais, porque são correspondentes bancários, podem disponibilizar esse tipo de serviço. No caso aí da farmácia, que oferecia esse serviço a mais, além de vender medicamentos, evidentemente, ela teve que declinar, me parece, por um problema havido aí em relação aos empregados, alguma coisa que não foi resolvida nesse sentido. Enfim, culminou com a suspensão desse serviço. A empresa pode, a qualquer momento, voltar a prestar e a qualquer momento parar de prestar o serviço. Mas a rede bancária deveria se preparar para a finalização desse serviço. Ora, se a farmácia lá, se a rede de farmácia ou qualquer outra empresa que presta esse serviço em larga escala, deixa de prestar, é óbvio que isso vai sobrecarregar os bancos e os bancos têm que estar preparados para isso. E o pior é que a gente percebe que normalmente no banco há guichê, que não é utilizado, as filas estão imensas e os gerentes não colocam mais caixas e aí utilizam-se de várias desculpas. Porque estamos na hora do almoço, porque está na hora do intervalo do trabalho de fulano, de ciclano, enfim. Acaba mesmo sobrando o pagamento disso aí tudo, o pagamento dessa conta, o ônus para o consumidor, infelizmente. O Reinaldo Ribeiro, daqui de Belém também, quer saber, ele diz que ficou duas horas na fila do cartório e quer saber se ele tem também algum direito de reclamar por isso. Sem dúvida. Os cartórios não têm a exigência legal que o banco tem, mas duas horas não é razoável numa fila. Então, é óbvio que isso também pode ser pleiteado em juízo. E, na verdade, ainda há pouco aquele telespectador disse que foi, ganhou em juízo, foi indenizado e demorou lá no juízo para ser atendido, mas, enfim. O consumidor, ele não quer, na verdade, ser indenizado. Já dizia o evangelho desse domingo que nem só de pão vive homem. O que o consumidor quer é ser bem atendido, é não precisar recorrer a juízo para ser indenizado por um serviço que foi mal prestado. Então, talvez, vai aqui uma sugestão até aos empresários, olhem com mais carinho para esse detalhe do atendimento. Às vezes o produto ou serviço é de uma excelência, de um padrão muito acima da normalidade, mas que o produto final acaba pecando por causa desse detalhe, às vezes na hora da saída ou na hora da chegada, que não é bem resolvido pela empresa que está prestando serviço ou pela empresa que está vendendo o produto. Agora, para fazer essa reclamação, o cliente precisa coletar algum tipo de documentação? Como é que o cliente, o usuário, deve proceder? Ele precisa comprovar o momento que ele chegou e o momento que ele foi atendido, tão somente. Nos bancos isso se faz pela senha, pela comparação entre a senha, que emite a hora da chegada, e o momento do atendimento, o momento em que eu faço pagamento das parcelas lá, dos documentos que eu estava levando para pagar. E em outros tipos de estabelecimento, essas provas podem se fazer de outra forma, inclusive por via testemunhal, se for o caso. Qualquer tipo de prova em direito admitido é suficiente para provar esse tempo de espera. A gente tem uma outra pergunta de uma pessoa também de Belém, que diz o seguinte, foi ao banco, a uma agência do banco, e entrou em uma fila para pegar uma senha e depois em outra fila para ser atendido. Então ele quer saber qual é o tempo que ele deve registrar, o de entrada na fila da senha ou na fila do atendimento. De chegada no banco. Este é o momento, a partir do momento que o cliente chega no banco, ele tem meia hora para ser atendido. Isto é uma lei municipal aqui em Belém, sob responsabilidade do município, sob responsabilidade do poder público. O poder público, então, deve arrumar uma forma de ter uma patrulha de fiscalização para os serviços bancários. Ele deve arrumar, seria muito importante e interessante para o consumidor, que o poder público municipal dispusesse de um telefone, de um 0800 ou qualquer tipo de telefone, que pudesse receber denúncias. Olha, o banco tal, a gente sabe que as demoras, elas são generalizadas por absoluta falta de fiscalização. Não pode o poder público ficar se escudando na desculpa de ah, estamos esperando reclamação. De forma alguma. Cabe ao poder público municipal a fiscalização, porque a responsabilidade é toda dele. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo. A gente tem uma pergunta também da Rosilene, daqui de Belém, mas que vai ficar para o próximo programa. A gente lembra que na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas estará também conosco para falar de um outro tema e vai poder responder as perguntas que ficaram pendentes. O telefone para participar é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado. E agora vamos falar de imposto de renda. Até ontem, a Receita Federal, no Pará, registrou cerca de 32 mil declarações. Isso equivale a pouco mais de 5% do total de pessoas que devem fazer a sua declaração, segundo a Receita. Para este ano, são esperadas mais de 580 mil declarações no Estado. Na segunda, a região fiscal, composta pelo menos pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, foram recebidas neste mesmo período um pouco mais de 80 mil declarações. Todas as informações sobre a declaração do Imposto de Renda 2014 estão disponíveis no site da instituição. E agora você acompanha a previsão do tempo. O tempo fica nublado e com possibilidades de chuva em São Domingos do Capim, no Pará. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 26 graus. Em Viseu, também no Pará, o tempo será nublado e com chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 26. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o tempo ficará nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 26. Para alguns especialistas, o Centro Histórico de Belém atravessa hoje um dos períodos mais críticos de sua história. O local tem como característica a herança arquitetônica do período colonial. Nossa equipe envia uma especialista em educação patrimonial para entender a situação. Os casarões abandonados e deteriorados confirmam o descaso. O legado cultural herdado dessas arquiteturas põe-se em ruínas. A cidade velha é um dos maiores referenciais do patrimônio histórico e cultural do Pará. Neste bairro surgiu a primeira rua de Belém e seus primeiros casarões. Hoje o cenário é de preocupação. Esta especialista diz que falta educação patrimonial no Brasil. Essa história, onde o cotidiano tem uma importância significativa, onde esses saberes e esses modos de celebração nos revelam uma história e uma memória compartilhada, são muito importantes. E eu acho que isso é um eixo fundamental na formação de professores e um campo de pesquisas, de estudo, de exercício, de uma observação sensível sobre a cidade, sobre as paisagens fundamentais para que a escola se mobilize na preservação desse patrimônio. O Centro Histórico de Belém foi tombado na década de 90 pela lei orgânica do município. Até 2011, 23 bens foram tombados pelo IFAM, com cerca de 800 imóveis protegidos. Com o tombamento dos bairros da Cidade Velha e da Campina, são 2.800 edificações sobre a proteção do governo federal. A especialista explica que a questão da degradação vai além dos processos burocráticos de restauro. Eu acho que essa sensibilidade por esse capital simbólico que nos pertence é fundamental. Isso tem um custo se você é a minha casa, se é o meu endereço, se é o meu prédio. Mas essa perspectiva precisa ser revista e precisa ser compartilhada. Todos nós somos responsáveis pela nossa cidade. E agora vamos falar de enchentes. Em Rondônia e em Porto Velho, aliás, Rondônia e Porto Velho, 50 mil pessoas estão sujeitas a doenças tropicais em decorrência da cheia histórica que já atingiu mais de 2.500 famílias do Estado. Segundo a Defesa Civil Municipal, mais de 8% da população da cidade corre riscos de contaminação por habitarem regiões endêmicas. Desde janeiro deste ano, já foram confirmados 42 casos de leptospirose em Rondônia. Todos os pacientes tiveram contato direto ou indireto com água contaminada, em razão da cheia histórica do Rio Madeira. A Vila de Coracia, aqui em Belém, é reconhecida como um polo de produção de vários tipos de artesanato. Dezenas de artesãos são responsáveis por esse trabalho. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende regulamentar esse ofício. E no nosso quadro de profissões, conheça melhor o trabalho dos artesãos de Coraci. No risco delicado do artesão, o desenho Marajuara recebe os últimos retoques. Depois, uma camada de tinta só para finalizar. Foram cerca de 15 dias de produção. Dá para imaginar? O processo é totalmente artesanal. Por isso, requer dedicação. Tem que gostar do que faz. Gostar é dedicação, porque não é fácil. É muito trabalho, tem que elaborar o desenho, tem que enquadrar o desenho. Então, tem muitas coisas que tem que gostar. Se você não gosta do que faz, eu acho que dificilmente você consegue fazer isso aqui. Seu Admilson trabalha no ateliê de Anísio há cerca de oito anos. 90% das peças produzidas aqui são exportadas para fora do Pará, principalmente para o estado de São Paulo. São mais de 30 anos no artesanato Marajuara. A profissão é muito boa, mas viver do artesanato atualmente não é boa. Não é bom. Por falta de infraestrutura em Coraci, por falta de divulgação do artesanato a nível nacional. Isso faz com que a vida do artesão cada vez mais esteja difícil, esteja em situação mais complicada. Diante das dificuldades, um projeto de lei tramita em Brasília com a proposta de criar o Estatuto do Artesão. O projeto, que tramita na Câmara dos Deputados, quer definir a profissão de artesão e autorizar o Poder Executivo a criar o Conselho Nacional do Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio ao Artesão. Mas, segundo os próprios profissionais, essa discussão já é antiga. Seu Anísio lutou pela regulamentação durante muitos anos. Quando vê a falta de investimentos no setor, se entristece ainda mais. Chegou a ter mais de 30 funcionários. Hoje, apenas seis lhe acompanham. Mas, como um bom artesão, ele tem um segredo para se manter. Essa boa vontade em produzir cada vez melhor e melhores peças, mais bonitas, isso permanece, isso está inato no artesão. A criatividade é permanente. O nosso material, ele é bem visto, é bem procurado. Infelizmente, falta mais turista na cidade. Isso aqui realmente falta. Não é o material que deixa de vender pela qualidade. A qualidade é cada vez melhor. Mas, falta investimento no setor de turismo para o Estado do Pará. Na Feira do Paracuri, em Coraci, na região metropolitana de Belém, existem mais de 400 artesãos. Pessoas como Siladmilson e Seu Anísio, que empregam na criatividade manual o seu sustento. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho